Olá, galera! Bem-vindos a mais um vídeo deste canal! Todo mundo sique, todo mundo bonito. Olha o tanto que o Theo tá modesto, gente. De óculos, relógio, pulseira, colar. Menino, tu vai pra onde? O passeio das águas. O que é o passeio das águas? O passeio das águas é um shopping. O passeio das águas é um shopping. Isso! Nós vamos ver o que lá no shopping? Vamos ver... Bebendo café. Vamos ver carros... Carros antigos! Muito bem! A gente tá indo ver uma exposição de carros antigos lá no passeio das águas shopping aqui em Goiânia. Isso é se a chuva deixar. Isso é se a chuva deixar, isso é se a entrada for free, né? A gente tá achando que é de graça, né? Mas não sei. E... Tá. Gente, ó como é que tá fechado o tempo. E aí a gente tá indo lá. Apesar de que no shopping é coberto, né? Não é igual lá no Oscar Neymar, da última vez que a gente ficou esperando a chuva passar pra gente ir. Então, acho que vai dar certo. E é isso, gente. Vou colocar o cinto porque a gente vai pegar a estrada aqui agora. Peraí. Voltei de cinto já. A gasolina abaixou. A gasolina abaixou. Permite a gente ir passear. Permite, né? Bom, então vamos lá, meu povo. Tô aqui terminando de tomar um café. Agora são quase 4 horas da tarde. E a gente tá indo lá. Tem cabelo entrando na minha boca, mas é assim mesmo. Não mando café nem porque acordou agora, não. É, né? Porque a gente é viciado em café mesmo. E café do bom. Do bom. Café. Café negão. Café do Porto Nacional. Café, café. Tá acabando, gente. Eu vou ter que pedir alguém pra mandar pra mim o café. Porque o café daqui de Goiânia não é bom. Não gosto. Nunca achei um café bom aqui. É isso. Então, vamos lá. Vou mostrando tudo pra vocês aí do que eu consegui. Simbora. Simbora, né, Theo? Gente, chegamos ao shopping. O shopping tá aqui, ó. Passeio das Águas Shopping. E agora a gente vai entrar, adentrar ao shopping. Tem muita gente. Olha o estacionamento. Lotado de pessoas. E agora a gente tá indo lá. Vamos entrar no shopping. E é isso. Pagado. É sobre isso. A gente achar estacionamento, né? Porque o trem parece que tá cheio, hein? Gente, tá lotado o shopping. A gente tá com medo de não achar vaga. Vamos ver se acha. A gente tá aqui procurando. E é isso. Tô tentando estacionar. Mas, ó. O carro tá todo lado. Lobo e tabo. Lá dentro não tem vaga. Aqui fora não tem vaga. Dez. Conseguimos! Uma vaga! Vamos lá? Vamos lá, gente. Vamos entrar. Tô aqui com o cartão do estacionamento do shopping. Bota aí na carteira pra nós não perdermos. E vamos lá, vamos lá. Pra ver onde que tá esse carro. Vamos beber uma água aqui. Logo de lá dentro a água deve ser uns 20 reais. Ah, certeza, meu filho. Hoje vai tá tudo... Shopping já é caro, né? Hoje, então... Oi! Vamos lá. Caraca, véi. Tem muita gente. Muita gente. Tem uns carros aqui já. Expostos. Que cheio é isso. Que lindinho! Olha só. Tem uns por aqui. Olha esses, gente. Aquele ali é mais antigo ainda, ó. A Picard. É o nome do carro, é ou não? Não, é. Que carro é esse? Como é que eu sei o nome do carro? Olha que legal. Achamos a exposição, gente. Vamos lá olhar, né, Péu? Bora lá? Esse é um Corverte, é que fala? É a Asa de Gaimó, tá? A Corverte vai vir pra cima. Eu não entendo nada disso, mas olha aí, pessoal. É o Corverte. Corverte? Nome estranho, né? E tem mais um tanto de carros aqui, ó. Que a gente vai olhar. O coração do Esli agora vai doer. Ele tinha um desse, gente. Coraçãozinho dele agora... Era marrom, né? 3, 10. Ai, ele aí, amor. Ele tinha um desse, gente. Um Fiat 147. Olha só. Tem muita história. Vem, filho. O papai tinha um desse, Théo. O papai tinha desse. Ali do lado tem o Fusca. Bem legal. Só não pode passar, não, Théo. Pode passar pra dentro, não. Vamos ver o outro, gente. Esse é o 147. É, é bom, né? É 131. É 1.050 só. Olha. Botente, né? Olha o Fusca. Olha aí o Fusca. Olha aquele ali, cara. Que legal. Aquele da novela Chocolate com Pimenta. Quem assistiu? Tinha uns carros assim, ó. Que legal, cara. Gente, olha esse Fusca verde, ó. Olha essa Kombi também. Interessante. Mas olha esse Fusca. Ah, adorei. Adorei, adorei. Olha o carro do Negão. Tinha fulgando o carro do Negão. Do Negão? É. O Negão já teve dois desse aí. Dois pegou fogo. É o Negão. Olha o seu carro aqui. Que pegava fogo. Não é exatamente esse, mas é o modelo igual. É o Escote. É o Escote do Negão. Aí, ó. Que legal, cara. Outro Fusca aqui, bem embaçadinho. Gente, tem muitos modelos de carros antigos. Muitos. De fulgão, cara. Todas as... Acho que é uma caminhonete. Eu não sei qual que é, porque essa não tem o nome. Olha aquele ali, tem uma bicicleta em cima, cara. Que carro é esse aí? O Willys. O Willys. Legal. Olha o Fusca. Alberto Stigliani. Ó, gente. Isso aqui é youtuber. Olha, tá escrito ali, ó. Youtube. Pesquisa aí, vocês. Vão lá no canal dele. Não sei quem é, viu? Só vi que é youtuber. Olha o Wesley Utel ali, olhando os carros. Olha que legal esse aqui, cara. Achei interessantíssimo. Olha isso. Tem uma bike. Muito legal. Certificado de participação. Gente, a feira é enorme. Olha só. Gente, olha que lindo aquele ali. Meu Deus. Ele tem uma... Ai, meu Deus. Amor, é cílio. Que lindo. Amei. Gente, amei. Eu tô vendo aqui. Ah, eu vi, cara. Amei esse, amor. Foi o que eu mais gostei. O que, Théo? Ah, aquilo ali que eu gostei, ó. Ele tem cílios. Vamos lá, vamos lá. É, 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 é. Gente, olha o Fusca por trás. Ele é todo decolado da Penérico Charmosa. Adorei. Amei. Amei. Olha o que é que o Wesley achou. Uma moto. Olha aí, ó. Exposição de carros antigos. O Wesley viu com uma DC. Olha que linda. Tá ali namorando ela. Théo. Olha esse Fusca de teto solar. Que legal. Muita gente aqui na exposição. Muita gente mesmo. Muita coisa diferente, galera. Wesley tá encantado. Que ele gosta dessas coisas. Vamos olhar mais. Olha aqui. Arriba o Théo pra ver. Ele quer ver. Olha que linda. Olha o Théo que tá bonitinho, gente. Olha a paixão do Wesley, gente. Não é bem exato. Olha só. Pera aí, pera aí. Vamos lá, vamos lá. O Wesley achou um parecido com o que ele tinha. Mas olha só. O azul, o marrom. Ai, gente. O Wesley é apaixonado nesse carro. O dia que eu tiver condição, eu vou comprar um pra ele. Só pra ele matar a saudade. Porque, cara, ele é apaixonado nesse T-47. Aquele ali que era igual ao seu? A cor. A cor? A cor era da Kelly. Ah, tá. Pera aí. Vamos lá. Vamos lá, Wesley. Mostra pra gente. Gente, ele é apaixonado nesse carro. Amor, mas nem cabe você aí dentro. Nem cabe você. O dia que eu tiver condição de comprar, gente, um carro antigo assim. Porque eles são caros, né? Esses caros. Eu vou comprar um pra Wesley. Porque a paixão dele é de T-47. Toda vez que a gente vê um, ele fala disso, sabe? Ele tá ali, ó. Namorando T-47. Aqui deve ser a ala dos Fuscas. Porque tem muito Fusca. Olha aquele Fusca azul lá, gente. Olha ali. Deixa eu fazer um zoom aqui, ó. Olha só que legal. Aqui é mais Fusca. Olha o tanto de Fusca aqui. Tem aqui, ó. Olha um táxi Fusca. Que legal. Aqui é só Fusca, parece. Assim, não só, né? Tem outros carros também, mas a maioria é Fusca. Olha o azul que eu mostrei pra vocês, gente. Que legal. Ele é comprido, ó. Ele tá de carroceirinho. Olha lá, Théo. Olha, é de carroceirinho, ó. Que legal, cara. Muito legal. Olha aqui na frente. E aí, Théo? E aí, Théo? Quer outro? É uma petadinha. Tipo, tem muitos carros de vários modelos. A gente viu muitos carros. A exposição é enorme. E aí, Théo? Não, meu filho. Théo tá abrindo a porta do carro aqui. E a gente já andou um bocado aqui. E assim, muito carro. Muito carro mesmo. Acho que tem carro de vários lugares aqui. Não é só de Goiânia. Porque é muito carro. Encerrando o rolê no milkshake do Bob's. Né, Théo? Todo concentrado, né? Gente, estamos encerrando o vídeo por aqui. Estamos indo embora, né, Esli? O que você achou da exposição de carro? Muito bom. Inclusive, não tá dando fogo ali agora. Ah, é um fosco ali. Deixa eu virar pra vocês verem. Já vou, Théo. Olha o tanto indo embora aí. Olha lá os carros indo embora. Olha, gente. O fosquinho lá, ó. Tá vendo? Atrás desse carro aqui tem um fosco. Eu tentei gravar, gente, o máximo de coisa possível que eu consegui. Mas é porque é muito carro, muita coisa, muita gente. Chuva, aí menino corre pra um lado. Pensa na loucura. Menino. Mas foi legal. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixa o like. Se inscreva no canal. E é isso, gente. Beijo, beijo. E até o próximo vídeo. Tchau. Até o próximo vídeo. Tchau.